Antes também estava. Certo, estava também. Bem, eu conversei já com o Rússio sobre o clube que existe lá em Camelo de Cabreiros, das conquistas de tantos alunos, aí eu percebi que estamos falando do celeiro de campeões aí, porque são vários títulos, são várias conquistas, e eu fiquei impressionado com o quantitativo de conquistas que os quebrados já obtiveram. Realmente nos dá muito orgulho saber que existem aí crianças, jovens, adolescentes, envolvidos, engajados nessa arte que é jogar xadrez, porque eu não sei se é até uma falha minha, não sei se é uma arte jogar xadrez, porque é que é muito estudo, é muito preparo, mas assim, eu acho o xadrez um jogo fantástico. Eu gosto, eu jogo, mas não sou craque como vocês, claro. Apenas mexo umas pecinhas aqui. Tem uma jogadora aqui na minha casa, como eu falei para a Lúcia, minha filha é tricampeã de xadrez na escola que ela estudava, e é um jogo que eu gosto muito de praticar, mas eu queria saber do senhor, professor, qual é o ganho que um aluno que pratica xadrez na escola, que ganha, se ela não tem, para a vida acadêmica, para a vida social, enfim, ganha, se ela não tem, o aluno que pratica xadrez? Primeiro, eu queria falar em relação a o que as pessoas pensam do xadrez, quando normalmente as pessoas acham que xadrez é só para pessoas inteligentes, ou algumas pessoas, muitos alunos nossos, isso é coisa de velho, não quero aprender a jogar isso não, é uma coisa chata, é só para pessoas inteligentes, e é justamente o contrário, eu sempre faço, eu gosto de traçar um paralelo com o futebol, o futebol é fácil de jogar, ele, para nós e das pessoas, é, é fácil, mas porque, desde pequenininhos, nós somos acostumados a estar com uma bola, está, desde, quando a gente, o bebezinho, se for menino, aí dá logo uma bola para ele, é questão cultural, a gente não tem esse hábito, de ir pegar as peças do xadrez, e dar para os nossos filhos, quando nascem, logo de pequenininho, o meu filho, ele aprendeu a jogar xadrez com 5 anos, com 4, 5 anos, ele aprendeu a jogar, a mover todas as peças, a fazer checkmate, tudinho, e isso porque foi incentivado desde pequeno, tá, outro, outro paralelo com o futebol, é que, a gente tem habilidade para o futebol, mas, por exemplo, eu tenho uma certa habilidade, não é para o futebol, jogar com os meus vizinhos, com os meus colegas na rua, mas, para eu participar de um campeonato, eu preciso de uma certa habilidade, a mais, se eu quiser participar de uma, uma copa do mundo do futebol, poxa, aí eu preciso de ter muito mais habilidade, do que eu tenho hoje em dia, a mesma coisa é o xadrez, o xadrez, ele é facílimo de jogar, tá, agora, se eu quiser jogar uma copa do mundo de xadrez, aí já é outra coisa, eu preciso ter uma habilidade, extremamente, superior ao que eu tenho hoje, tá bom, mas, assim, falando da questão educacional, o xadrez, Márcio, é uma ferramenta pedagógica, sensacional, é uma atividade, cuja natureza, oferece diversão, entretenimento, e sentimento, um esporte, que envolve raciocínio, e criatividade, tá, pois além de proporcionar prazer, é também o jogo que trabalha a imaginação, concentração, atenção e cálculo, e essas características, são que os professores em sala de aula mais precisam, né, os professores exigem muito essas habilidades, imaginação, concentração, atenção e cálculo, tudo isso faz parte, e tudo isso, só um trecho aqui, de uma citação de um professor, que é doutor em xadrez, tá, Wilson da Silva, que é ele que eu acho bem interessante, tá, eu vou dar uma lindinha aqui rápida, tá, o xadrez merece crédito, porque ensina as crianças, o mais importante na solução de um problema, que é saber olhar e entender a realidade que se apresenta, é comum notar crianças fracassando em matemática, por exemplo, por não entender o que o enunciado do problema lhes diz, não sabem analisá-lo, aprendem fórmulas de memória, quando encontram textos diferentes, não acham a resposta correta, em uma época na qual os conhecimentos não nos ultrapassam em quantidade, e a vida é efêmera, uma das melhores lições que a criança pode aprender na escola, é como organizar seu pensamento, e acreditamos, que essa valiosa lição, pode ser obtida mediante o estudo de xadrez, em torno da 4 ou 4 ou 4 ou 6 anni, para fazermos hoje, 1, 1, 2,